Salve, salve galera! Pessoal, hoje eu vou mostrar um xalézinho que tem lá, o fundo lá, ó. Vocês estão conseguindo ver, ó. Xalézinho bem escabroso, ó. Bem assustador. E vamos lá. Pessoal, vou fazer aquele pedido pra vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar, comentar. Ative o sininho, interaja o máximo possível. Que a gente vai postar muita coisa boa. Pessoal, você que é novo no inscrito, entra lá, navegue à vontade. Tem quase 400 vídeos já postados, pessoal. Pode ver à vontade. Os vídeos estão lá para serem vistos. Venha comigo, que o vídeo hoje vai ser top, galera. É isso aí, pessoal. Vídeo lá. Aqui tá minha magrela. E a ideia é procurar aqui, ó. Uma casa no meio do mato e a gente encontra essa raridade. Olha só que abrigo lindo com uma cachoeira. Olha que chuveira. Muito bonito. Vídeo aqui muito top. E aí vai passar bicho ali, ó. Bicho grande. O meio do mato aqui, ó. Essa briga, top. Uma briga enorme, top. Isso aí, vamos fazendo o registro. Pega a caminhada aí. Agora eu vou pra lá. Subir aqui, ó. Tem uma trilhinha aqui. Eu quero ver pra onde vai essa trilhinha. Aqui tem uma guarida, ó. Show. Um abrigo bem legal. Tomei um susto ali. Eu vi o meu reflexo no espelho. Assim, até eu processar a informação. Essa magrela aí, ó. Show, hein? Por cima também tem um abrigozinho. Vou mostrar pra vocês. De repente, aqui era uma área de fazer churrasco, né? Uma área de churrasqueira. Um ambiente bem legal. Um banheiro aqui, ó. Agora a gente toma banho. Será que aqui era sauna? Provavelmente aqui era uma sauna. Bem pequenininha. Isso aí era. Agora, aqui tem um riachozinho. Muito top. E tem um chalé ali. Vou mostrar o chalé pra vocês. Vem comigo. Tá aqui agora a gente vai pro chalé. É isso aí, cara. Olha ali que eu achei. No meio de uma chalézinha ali, ó. Bem pequenininho. Vamos chegar. Vem comigo. Chega bem no sapatinho pra ver se não tá ocupado. Gente, parece uma... Que é bem macabro é, hein? Nossa, muita abelha lá em cima. Olha lá. Comédia abelha, né? Já. Não tem mais abelha, não. Imagina de ter dado mel pra caramba. Eu vou tentar mostrar lá de cima. Que achado. Que chalé top, gente. Olha que show. Tentar dar um passinho mais atrás aqui pra vocês. Olha. O chalé é muito maneiro. Vem comigo. Tá bem detonado. Isso aí. Tá devagarzinho. Ele era muito bonito por dentro, pessoal. Olha, tudo revestido. Revestimento muito bonito. Bom gosto. Porém, está abandonado. Agora eu vou subir lá. Vou tentar ir lá em cima depois. Mas como é que tá isso aqui, ó? Tá bem podre. Até os caibros e muito... Muito fraquinhos os caibros. Vou mostrar pra lá de cá agora. Olha, pessoal. Muito bonito. Ele deveria ser muito gostoso de morar nele. Porque ele é muito aconchegante. Apesar de estar bem macabro, bem sinistro. Olha aí, galera. Aqui ainda tem uma cama ainda. Não sei o que que é isso aqui. Lareira. Não pode ser. Lareira, perdoa. Fazer o banheiro primeiro aqui, ó. Pelo menos eu acho que é banheiro, né? É sim. O banheiro. Vem comigo. Um gatinho aqui, ó. Pra tomar banho. O lavatóriozinho tá aqui ainda. Vem comigo, pessoal. Ó. Aqui a escada ali. Lá tá tapado. Vou tentar tirar aquela... Aquela parte ali que tá caída dali. Que provavelmente era a cozinha. Bem pequenininha. Tudo bem... Assim, minúsculo, né? Mais acabamento muito, top. Vem aqui fora aqui. Se tem alguma coisa ali. Antes da gente fazer o segundo andar. Não, pra lá não tem nada, não. Mas, olha aqui, ó. Parece uma casa de boneco. De tão pequenininho que é. Mas, com certeza, era uma moradia. Fazer o segundo andar agora, pessoal. Vem comigo. Aqui a casa do gás. A casa do gás. Você vê que tudo é pensado. Tudo foi planejado. Uma coisa muito bem organizada, esse chalé. Agora vamos subir aqui ó, é uma escadinha marota e vem a pruma, assim pra pessoa mais idosa não rola, vou dar um pausa aqui pessoal pra poder tirar essa cobertura aqui, consegui tirar, agora vamos subindo, aqui tá bem detonado pessoal, lá embaixo é pequena, aqui é menor ainda, mas esses chalés eles costumavam ser muito quente, bem gostoso assim, de acomodar. Olha aí galera, ó, foi o que eu falei pra vocês, não tá muito confiável de pisar aqui não, tá ficando vazado lá embaixo, viu como instalou tudo? Só vou mostrar um negócio pra vocês que vão ficar horrorizado, olha impressionado né, na verdade, isso aqui é comédia, é aquela parada que eles falam de mel de abelha, só que já tá tudo seco, a abelha foi embora, ó, que doida, essa parada aqui ó, ó, aqui fica fica o mel ó, olha só que tá tudo seco, ó. Se tivesse mel, hein? Ó Mas tá tudo sequinho Ó Muita coisa Aqui fica cheio de mel Depois de um tempo que os filhotes nascem Aí agora não sei se ela chupa o mel Ou se ela dá pros filhotes Se é os filhotes que usam mel Não sei por quê Mas o mano acaba tirando o mel da abelha, né? Tem uma serventia É isso aí Tem um cheirinho bom Cheirinho muito bom É muita coisa Imagina o barulho que era Quando eu tava com mel É isso aí, galera Vou descer agora Porque a descida é sinistra Isso aqui tá tudo estalando Ó Ó Como é que estala lá embaixo Acaba não captando pelo celular Mas É bem brabo Aqui tá entrando bastante água quando chove Então Pessoal É o seguinte Eu já postei Um vídeo De um chalé Não é o mesmo não, tá? Um fica na Ponte da Saudade E esse aqui fica Na estátua de Lumiar É bem maroto isso aqui Escadinha Se eu não tiver cuidado Cai Tem um mapa aqui Que a gente não viu direito Tá bem detonado já É isso aí Dá mais uma mostrada ali Na parte da frente Ó Onde tá essa porta aí Pra gente finalizar aqui Aqui tem um riacho Que passa perto aqui, ó Escutando o barulho Vou mostrar um abrigo Que tem Muito bonito Olha aí, galera Assustador Agora esse aqui Com uns raios e trovões, hein? Sei lá Eu só teria coragem de ficar aí É isso aí, galera Foi o que eu apresentei pra vocês hoje Esse chalé No meio do mato aqui Bem macabro Cheio de coméias E a grutazinha Com abrigo ali Com a cachoeirinha É isso aí, galera Forte abraço a todos E até o próximo vídeo Tchau, tchau